Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Arnold Schwarzenegger está de volta e, desta vez, na Netflix e no mundo das séries. Neste vídeo, eu vou te contar mais sobre a série FUBAR, que vai ser estrelada pelo lastro do mundo da ação. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série e, neste vídeo, eu vou te contar mais sobre a série FUBAR. A série está sendo divulgada pela Netflix já há um tempinho e, aos pouquinhos, ela foi descontando um pouco mais do que se trata a série. Aqui, a gente vai ver uma série, repeta, de ação, que é o que a gente espera quando envolve Arnold Schwarzenegger. E a gente vai ver também uma série com espionagem, que vai ser bastante ancorada na relação entre um pai e uma filha. E também vale lembrar que essa é a primeira série que o Arnold Schwarzenegger protagoniza. E daí, aqui na trama da série, a gente vai acompanhar a história, então, do pai de uma filha, o pai que vai ser o Arnold Schwarzenegger, que ele e a sua filha, quanto ele, vão descobrir que os dois trabalham há anos para si, como agentes secretos, de um não cedendo o outro. Ou seja, eles estão fazendo muito bem o seu trabalho, sendo agentes secretos. Levando uma vida dupla, uma vida pessoal e a vida profissional, que um não sabia que o outro fazia. E aí, com isso, eles percebem que eles realmente não conhecem, não se conhecem um ao outro, não sabem nada um do outro. E eles vão aproveitar o momento para tentar se aproximar mais de um, considerar melhor um ao outro. E daí, aqui agora, só que nesse processo, que não vai ser tão fácil, eles vão precisar trabalhar juntos. E dessa vez, de uma forma mais universal, mais familiar, para realizar o trabalho deles. Um meio ao universo cheio de espiões que estão ali na cola deles. E, ao mesmo tempo, entregando muita ação, diversão e humor, sim. A série vai ter uma daquelas pegadas cômicas de muito humor. A série foi criada pelas mesmas mentes criativas, que criaram já grandes produções de ação, que estão em alta aí no mundo das séries. Por exemplo, a série Richard, que é uma das grandes apostas do Prime Video, que quando estreou, ela conquistou bastante público, justamente por ter essa pegada mais voltada para ação. E também, os caras têm aqui no currículo grandes obras, grandes séries, que estão bastante queridas pelo público, como Família Soprano, The Walking Dead, Ozark e Jack Ryan. Além de Arnold Schwarzenegger, a série também tem um grande elenco, que conta com nomes, como a Mônica Barbaro, que fez Top Gun, Barbaric, Travis Van Winkle, que esteve na série You, Gabriel Luna, que esteve recentemente na série The Last of Us, o Andy Bunkle, que ficou assim de conhecido em The Office e muito mais. E não é à toa que a série aqui, a série Full Bar, vai ser estrelada pelo Arnold Schwarzenegger. Foi anunciado recentemente que a Netflix nomeou ele como Chief Action Officer. O que significa isso na prática? Ele é um cara que vai ser responsável por trazer grandes produções do universo da ação para dentro da plataforma, sejam elas produções originais, sejam elas produções que já fizeram um grande sucesso no mundo afora, em outros emissores, até em outros streaming. Ele vai ser o cara responsável por coletar esses títulos e divulgar para dentro da Netflix, que vai levar para um grande público. A série Full Bar está chegando no dia 25 de maio na Netflix, vai contar com oito episódios nessa primeira temporada. E você já tinha ouvido falar dessa série? Está esperando para assistir essa série? Então conta aqui nos comentários. E não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade nessa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.